Olá, muito bom dia. Em Manaus são 10 horas e 6 minutos. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim Tempo desta segunda-feira já está no ar. Ontem foi o dia dos estudantes de todo o Brasil fazerem a prova do Enem. Aqui no Amazonas, pelo terceiro ano seguido, o número de faltosos foi o maior do país. Com medo de se atrasar, Francimara chegou bem cedo no local de prova no centro de Manaus por volta das oito e meia. É uma grande expectativa porque é algo que a gente vem trabalhando não somente o ano inteiro, mas também todos os anos que vem passando e se preparando para essa prova para que a gente tenha um bom resultado no final. Oportunidade até para novas amizades. Esses três se conheceram minutos antes da prova e tinham algo em comum, a preocupação com o tema da redação. A gente espera uma coisa e chegar lá é outra coisa. Rapaz, o que eu espero é conseguir uma boa nota, né? Como eu já faço faculdade, o objetivo é a gente conseguir tipo 100% e a minha preocupação, como eu já falei, é a redação porque a gente não sabe qual é o tema que vai cair. Vamos procurar dar o melhor que a gente possa dar, né? Vamos botar em prática o que a gente deu uma estudada, né? E procurar ter a melhor nota. Ansiedade, preocupação, lanche, antes de tudo começar. A correria foi grande para não perder a prova. Teve gente que não entrou. Mas com fé eu tenho esperança de ir para o ano, de me inscrever e eu não vou perder essa ano. Me preparei bastante, mas infelizmente não deu. Os candidatos tiveram 5 horas e 30 minutos para fazer as provas. O tema da redação neste ano foi A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Dos 123.800 inscritos, apenas 83.441 compareceram à prova. Pelo terceiro ano seguido, o Amazonas é o estado com maior número de faltosos. Esses candidatos não poderão participar da segunda fase. Aqueles que estão na disputa das vagas agora é esperar o dia 11 para a fase final. Agora vamos para o interior do estado. Lá em Parintins, a polícia procura homem acusado de tentar matar um empresário do município. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, nós estamos aqui na 3ª Delegação Interativa de Polícia, acompanhando a movimentação policial para prender este rapaz. O rapaz que está nesta foto. Esse rapaz é acusado de tentativa de homicídio. A vítima foi o empresário Jean Alencar, que é irmão da vereadora do PSD, Maria Alencar. Éder Sicílio desferiu um golpe de faca no braço do empresário Jean Carlos quando o mesmo chegava em sua panificadora. Depois de atingir o empresário, o acusado ainda tentou perseguir a vítima. Jean foi socorrido e atendido na emergência do Hospital Jofre Coen. Ouvido pela reportagem, o empresário, que é irmão da vereadora do PSD, Maria Alencar, não soube explicar o motivo da tentativa de homicídio. Segundo a polícia, Éder Sicílio tem várias passagens pela Delegacia de Polícia. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Muito obrigado, Tadeu. E olha, o vendaval da manhã de ontem bagunçou a feira da Eduardo Ribeiro. A movimentação era grande quando a ventania carregou as barracas. Os clientes precisaram se abrigar nas lojas que estavam abertas e os comerciantes tiveram que correr para segurar as mercadorias. Muitas barracas ficaram completamente destruídas. Segundo a Defesa Civil, não foram registradas ocorrências mais graves durante o vendaval. E falando em feira, nesse fim de semana teve a primeira edição da feira da Fundação Amazonas Sustentável, a FAZ. Prato cheio para os fãs da culinária cabocla. Confira aí. Aquele prato caprichado com pirarucu. É receita do chefe Jean. É da nossa região mesmo. Uma batatinha com arroz de jambu e com tomate cereja e farofa. Combinação perfeita. Perfeita para hoje. E aquela pimenta é a base de frutas regionais. A que tem em primeiro lugar é a Tucumã. A mais aceitável. Nas barracas tem de tudo um pouco. Feito com matéria-prima regional. O pirarucu, conforme as pesquisas que nós fizemos, ele é um peixe que é altamente proteico. A caloria dele não é alta. Então é tipo do alimento que se você combinar com a farinha, ele dá uma combinação muito boa. Essa foi a primeira feira gastronômica chefe caboclo. A ideia é valorizar os produtos amazônicos. Na nossa barraca é um pirarucu em box, que é uma caixinha com pirarucu sendo vendido a um precinho muito legal. Então a ideia é valorizar que eu pedi que cada barraca pelo menos fizesse um prato de pirarucu. Além de bancas com produtos da culinária regional, palestras também foram realizadas. A chefe de cozinha, Débora Valente, foi quem comandou no sábado. Ela mostrou que a decoração dos pratos também é importante. É o que tem na floresta amazônica, é o que a floresta, a natureza nos dá, nos permite. Tem tanta gente passando fome e não tem esse olhar carinhoso para a nossa floresta. Sabe desmatar, queimar, mas não sabe aproveitar o que tem de melhor. A feira deve ser incorporada ao calendário de eventos regionais. O foco mesmo é resgatar a culinária amazônica, porque tem muita gente vindo aí de fora, pegando receita dos nossos índios e levando e patenteando o nome deles. Então nós estamos aqui para resgatar a cultura amazonense, a cultura do índio, a cultura do velho caboclo do Amazonas. Agora vamos falar de saúde. Sedentarismo, colesterol alto e diabetes são fatores que aumentam as chances de um AVC. O acidente vascular cerebral está entre as doenças que mais matam aqui no país. Fique atento aos sinais. Andréia lembra do susto quando uma amiga sofreu AVC, o acidente vascular cerebral. As dificuldades que vieram por causa da doença foram muitas e, por isso, ela não pensou duas vezes em ajudar. Ela está fazendo fisioterapia com acompanhamento do neuro, uma série de coisas, uma série de situações que não está sendo fácil, a recuperação está sendo gradativa. O AVC acontece quando a quantidade de sangue que vai para o cérebro é reduzida, privando as células de oxigênio e nutrientes. É importante estar atento aos sintomas para identificar a doença e procurar ajuda médica. Quem sofre um AVC geralmente sente fraqueza em um lado do corpo, dificuldade na fala, perda da visão e da sensibilidade e alterações motoras. Esses sintomas geralmente ocorrem de forma brusca, de forma súbita, que a gente fala, que eles ocorrem rapidamente. O paciente estava bem e, de repente, começou a apresentar um desses sintomas. Sedentarismo, má alimentação, obesidade, uso de drogas e excesso de bebidas alcoólicas podem causar o AVC. Por isso, é importante ficar longe de tudo isso, para que o pior não aconteça. É importante se cuidar, hein, galera? Olha, o Amazonas é berço de atletas de reconhecimento internacional. Das lutas marciais, sempre despontam talentos do solo manauara. E vem mais por aí. Confira as promessas para o futuro do taekwondo. No tatame, a concentração. É que o pequeno erro pode deixar escapar a vitória. No fim de semana, 120 atletas participaram de competições de artes marciais, organizadas pela Federação de Taekwondo do Amazonas. Os atletas tiveram que se dividir para participar do 17º Eco-Oup de Taekwondo, o 6º Campeonato Amazonense de Ponsai e o 3º Festival Curumim de Taekwondo. Para muitos, a disciplina das artes marciais começa desde cedo. A Emily tem só 8 anos e já é tricampeã na modalidade. A menina continua invicta e enche de orgulho a treinadora. Hoje, ela está na minha academia, uma das destaque, né, na categoria até 28 quilos, a Emily. E ela participando da terceira vez do Eco-Open, ela é a terceira vez campeã, né, é uma atleta que vem se destacando dentro da categoria Anfraldinha, Mirim, né, já entrando para o infantil, né. Ano que vem ela já compete no infantil e é uma grande atleta para o esporte amazonense no Taekwondo. Tem criança e também tem gente grande que esbanja currículos de vitórias. O atual campeão amazonense de Taekwondo na categoria 58 quilos, Gelson Pereira, é um deles. Eu já participo da Copa do Brasileiro, Copa do Brasil. E a última competição mais importante que eu tive foi da Argentina Open, onde eu perdi na disputa por medalhas. Fiquei muito triste com a minha atuação, porque eu sei que poderia ter ido mais na frente, mas é vida que segue, né, paciência. O Taekwondo é um esporte que tem mudado a vida de muitos atletas no Amazonas. Não é só um esporte, ela ajuda na formação do caráter dessas crianças e adolescentes. Tem um trabalho social, tem uma filosofia. Pode ser que esses meninos e meninas nunca cheguem a ser um campeão olímpico, mas eles serão campeões para a vida. Olhando tanta dedicação, dá vontade até de arregaçar as mangas e correr para o tatame. E o Natal chegou mais cedo nas lojas de decoração. A corrida para comprar os enfeites natalinos foi grande neste sábado. E tem árvore de Natal e adereço de tudo quanto é preço, viu? Ah, o Natal! A época do ano mais encantadora. Momento também em que o comércio se aquece. É o período mais animador para os comerciantes. E nas lojas, a procura por enfeites natalinos já começou. Não é mesmo, Tiago? É pesquisada nas árvores. Os valores estão um pouquinho ainda, um pouco puxados, mas até dezembro a gente escolhe alguma coisa. Mas, Tiago, não se preocupe. Vamos te ajudar nessa missão. As árvores de Natal têm de todos os valores. A mais barata custa R$ 5,90. Quase de graça, hein? Mas se você achou pequena, tem essa outra, um pouco maior, que custa R$ 79,00. Agora, se você quiser e tiver um orçamento alto, pode levar essa, que custa R$ 2.656,90. Aqui na loja você pode fazer um Natal com R$ 50,00, com R$ 30,00, com R$ 50,00, com R$ 100,00, com R$ 1.000, enfim, tem Natal para todos os bolsos. Essa professora veio em busca de pisca-pisca, bolas para a árvore de Natal e promoções. Temos que aproveitar os preços, né? Que estão bem em promoção, então a gente veio aproveitar. E para evitar a confusão de dezembro também. Com certeza, que fica aquele corre-corre, né? O pisca-pisca mais barato é vendido por R$ 8,90 e o mais caro no valor de R$ 69,90. Já a bola natalina mais simples custa R$ 2,90 e as mais enfeitadas chegam a custar R$ 29,90. Isso nas lojas, porque nos camelôs tem nada natalino ainda não. Nós andamos em várias ruas aqui da cidade de Manaus atrás de um camelô que vendesse produtos natalinos. E a única banca que a gente encontrou é da dona Raimundinha. E ela tem vendido mais barato. Dona Raimundinha, se a pessoa vier aqui com R$ 50,00, dá para montar uma árvore? Dá. Pode vir que dá, para comprar árvore e levar montada. Não importa se o orçamento é alto ou baixo. O importante mesmo é entrar no clima natalino. Mas que seria um sonho ter aquela árvore de R$ 2.000. Ah, como seria! E daqui a pouco, às 10h40 da manhã, tem um programa da Comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está de volta de uma merecida folga. Olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta para a gente quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor. Vitor, deixa eu contar rapidamente uma coisa curiosa. Conta. Quando eu casei e comprei minha casa, eu queria brincar de casinha, comprei uma árvore e mostra que não dava nem no teto. Eu estava agora comentando aqui na redação que a árvore de Natal, a gente fica com aquela empolgação e tudo, mas depois ela vira um problema dentro de casa, sabe? A gente não sabe onde colocar, que é um monte de encaixe e tudo. E quem mora em apartamento pequeno acaba virando... Eu estava dizendo ainda há pouco isso aqui, mas a árvore de Natal realmente é linda, né? Na hora de montar, ela fica bonita lá na casa, no cantinho, mas depois para desmontar, a gente não sabe onde guardar. Menino, é um problema para colocar. Mas enfim, né? Vamos trazer quais são os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. A gente começa às 10h40 e você que tem do outro lado vai ficar ligado, porque infelizmente não vai ter um bom Natal na casa de algumas pessoas aí. Um adolescente foi assassinado com dois tiros lá no bairro Tancredo Neves, um adolescente de 16 anos. Vejam vocês, 16 anos, dois carros chegaram lá na casa dele, os suspeitos entraram na casa desse adolescente, tiraram o adolescente de casa, mataram o adolescente. Isso com a família toda lá, ou seja, uma confusão, uma infelicidade. Infelizmente, destaque de polícia que a gente vai trazer. E olha só, para a polícia civil, esse adolescente já tinha envolvimento com o tráfico de drogas e a morte dele pode ter características de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Vamos para Maués, no interior do estado. Uma mulher matou o próprio marido a facadas e num primeiro momento ela disse que tinha sido agredida, mas parece-me que esse homem estava dormindo quando foi agredido. A polícia segue as investigações para saber a real motivação desse caso de Maués, mas parece que a primeira história contada pela mulher não está sendo muito verdadeira não, mas a polícia vai investigar. Em Parintins, um indígena foi jogado embaixo de um caminhão coletor de lixo. Um homem empurrou esse indígena na direção desse caminhão de lixo. O caminhão de lixo passou por cima da cabeça do indígena, que morreu na hora, obviamente. E é destaque que a gente vai trazer com as notícias lá da ilha, com o Tadeu de Souza. Tudo isso e muito mais a partir das 10h40 no nosso programa da Comunidade, que fica com vocês aí até 12h30. Vitor. Obrigado, Márcia. É bom programa para vocês. Obrigada. E olha, o Boletim Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais lá no Instagram, é arroba TV em Tempo Online. Vou repetir para você, hein? Arroba TV em Tempo Online. Temos também a página da TV em Tempo no Facebook e no YouTube. Ou se preferir, fale com a gente através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Uma ótima semana para você e a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário, às 10h. Até lá. Tchau. 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 Tchau.